Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abrir os fíngeles, o macaco e o unicórnio. Laurinha, eu tive uma ideia bem legal. O que você acha da gente abrir o unicórnio? E achou isso para a Helena? É, a Helena está dormindo, né? Então se o pessoal quiser ver o vídeo abrindo o macaquinho, vai lá no clubinho da Helena, que a gente vai deixar aqui nos cards, para vocês irem lá e ver como é que o macaquinho é, né? Lá no canal da Helena. Eu tenho um gatinho assim. Então vamos lá, olha o nome dela, mostra qual é o nome dela, Laura. Aqui, olha. O nome dela é Gema. Ela tem mais de 40 sons, Laura. Ela reage ao toque, movimento e sons. E olha só como ela é linda. Tem mais duas, que é a Branquinha e a Lilás. E o nome da Branquinha... Ah não, esse aqui são dos macaquinhos. Ela é da mesma família dos macaquinhos, pessoal. Vamos lá, Laurinha. Vamos. Você está ansiosa? Sim. Ai, que lindo. Olha que lindo. Ai, como ele é lindo, Laura. Vamos tirar a garcaixa? Vamos. Ela já quei baqueria. Olha a banho. Já, aham. Olha que lindo. Ai, Laura. Olha a garcaixa. Ela mexe sozinha a cabeça, você vai ver. Olha só o rabinho dela, Laura. É tudo colorido. É um arco-íris. E olha o cabelinho dela. Vamos. Vamos. Quer ajuda? Que bonitinha, Laura. Põe o dedo, põe. Põe ela no dedinho. Mãe, ajuda? Ajuda. Nana ela assim, ó. Nana. Ela está dormindo. Ela está com medo, Laura. Acordou. Acordou? Dá um abraço nela. Ai, que lindo, filha. Dá um beijo. Faz assim para ela. Mua. Vamos bater pau? Eu acho que ela faz uma coisa diferente se a gente bate pau. Bate palma, vai. Está cantando. Um beijo. Manda um beijo. Ai, ela está muito louca. Manda um beijo. Manda um beijo. Um beijinho. Que bonitinho. Olha, mamãe, que uma ferra agulhando o bumbum dela. Mostra aqui para o papai. Olha. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Agora, faz ela mandar um beijo, Laura. Manda um beijo. Ela fez um, 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 um. Espirra. Atim. Ela não. Beijo. Manda um beijo. Mandou. Manda um beijo. Saúde. Ela espirrou. Fala saúde para ela. Saúde. Manda um beijo. Lindo. Ela mandando um beijo. Oi, Gê. Saúde, Gê, amor. Saúde, Gê, amor. Saúde, Gê, amor. Que bonitinha. Que bonitinha. Saúde. Ela espirrou. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda um beijo. Acho que ela está gripada, né, Laura? Pessoal, se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreva no canal. Para que eu tenha mais vídeos que eu gostei. Um super beijo. Manda um beijo, Gê, amor. Tchau. Tchau.